Hoje começa a Blitz do projeto Mãos que Alimentam. E aí, você já fez a sua doação? Você pode doar alimentos por meio de nossos voluntários ou deixar diretamente aqui na Casa São José ou você pode doar em dinheiro através do número 473205-2957. O importante mesmo é você ajudar. Então, vem comigo! Qual é o seu tipo de feijão favorito? Meu tipo de feijão preferido é o feijão preto. Eu gosto mais do carioquinha. O feijão que eu mais gosto é feijão de corda. Ah, o feijão preto, né? Mas aqui no Hospital São José existe outro tipo de feijão. Você sabe qual é? O feijão no prato. E você pode ajudar a servir, viu? Sabe qual é o tempero mais usado no refeitório do Hospital São José? O tempero mais usado no Hospital São José? Alho e sal. Ou cebola, talvez. Ah, não sei. Deve ser alho. O sal, conta? É a solidariedade. Dizem que tem um gostinho muito especial. Quantas refeições você faz por 30 reais? Devo fazer uma refeição. Duas refeições. Por 30 reais. Três refeições eu conseguiria fazer com 30 reais. Aqui no Hospital São José, com 30 reais, são servidos café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e a ceia para uma pessoa. Com os meus 30 reais, com os seus 30 reais e os 30 reais de quem mais quiser ajudar, o hospital faz 2 mil refeições ao dia. Bora ajudar? Tchau. 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 Tchau.